e é isso aí galera do YouTube mais uma vez bom dia boa tarde boa noite pessoal estamos aqui com esse vídeo mostrando essa lavadora para vocês que não está nos deixando nem um pouquinho satisfeita porque ela está batendo desse jeito lamentavelmente pessoal mas isso acontece muito e porque esta lavadora está batendo para um lado só ela faz um monte da roupa e aí ela se balança toda a montou a toda a roupa e isso prejudica muito a lavagem não limpa roupa embola tudo a máquina se bate toda situação desconfortável certo pessoal então quero mostrar para vocês o que nós podemos fazer para resolver isso vamos analisar tudo em primeiro lugar vamos dar uma olhada no capacitor certo pessoal no capacitor vou parar vou soltar a mangueirinha aqui estou com a mangueirinha do nível dela segurando aqui ó ela fica batendo desse jeito agora soltei a mangueirinha ela para de volta tá mas agora eu vou colocar ela na centrifugação para nós ver ela na hora de centrifugar como que ela se comporta vamos lá coloquei para centrifugar aqui no G vamos ver a centrifugação está bonita olha aí pessoal a centrifugação dela está linda maravilhosa na hora de centrifugar mas isso para nós não é o suficiente porque a máquina de lavar ela não pode apenas centrifugar bem ela precisa bater bem lavar bem enxaguar bem um monte de coisas é verdade galera a máquina precisa fazer tudo tanto é que ela é uma máquina que faz tudo né a pessoa comprou porque é uma máquina faz tudo mas agora não está fazendo tudo está centrifugando bem mas bate a roupa para um lado só então nós vamos dar uma analisadinha aqui pessoal certo vamos dar uma analisadinha mas eu vou adiantar para vocês só tem duas coisas que costumam fazer isso pessoal bater para o lado só o primeiro passo é o capacitor mas o primeiro seria a placa tá então o primeiro passo vamos dizer que é o capacitor em segundo passo a placa então nós vamos examinar a placa desta máquina e também o capacitor para nós ver se o capacitor não está danificado tá tudo bem vamos virar ela aqui vamos dar uma olhadinha aquela olhadinha rápida porque aparentemente nós vamos ter que mexer com a placa desta máquina vou virar ela para lá botar ela deitadinha aqui pessoal é uma máquina excelente é pessoal essa máquina é muito boa é uma marca muito boa eletrolux e essa máquina é maravilhosa essa aqui é a turbo limpeza né vamos desligar vamos desligar a lavadora para nós dar uma olhada aqui aqui pessoal se não é o capacitor alguma coisa pode ser né existe casos que é o capacitor mas a grande maioria desse tipo de problema nesse modelo de máquina aqui pessoal é a placa nós podemos até testar o capacitor né mas vamos dar uma olhada nele pessoal estou vendo aqui o capacitor está aparentemente muito bem aparentemente não dá para suspeitar nada dele então o primeiro passo que nós vamos dar agora é já vimos que os fios dele está tudo certinho tudo legal vamos para a placa vamos para a placa é a placa para ser mais real com vocês a coisa mais justa é examinar a placa desta lavadora seis quilos dificilmente não ser a placa pessoal dificilmente vamos para ela vamos para a placa e a placa e a placa dela não está na tampa tá pessoal esse modelo a placa não é na tampa esse modelo aqui deixa eu mostrar melhor para vocês a placa está aqui ó tá meio escuro aqui né povo vamos lá vamos dar uma clareada aqui para ver se melhora as coisas né olha lá pessoal a placa dela está ali dentro daquele saquinho tem um saquinho uma caixinha dentro aqui ó ela está presa aqui por trás você tira ela por aqui ó solta esses parafusos e essa braçadeira aqui ó tá que tem dois parafusos que seguram a placa é atrás da máquina então vamos soltar mas antes eu vou abrir aquela porta para clarear um pouquinho para nós vamos soltando aqui os parafusos né pessoal para que nós possa tirar tirar esta caixinha a qual tem a placa dentro né a placa dela é presa dentro a placa fica dentro de uma caixinha aqui logo vocês já podem estar conhecendo bem isso aqui não esqueça o modelo dessa máquina é importante você se decorar aí aqui é uma turbo limpeza 6 kg aqui ó aqui dentro está a placa dela eles colocam esse plástico para não acontecer de causar alguma molhação né aí você tem a placa aqui ó em alguns casos a placa queima algum triaque né e acaba começando bater para um lado só para debater legal e vai bater no lado só então é difícil não ser existe caso pessoal existe existe casos que não é né mas a grande maioria desse problema que está na placa está na placa quando começa a bater só para um lado grande na grande maioria placa sofre alguma queima vamos tirar o meu código dessa placa para que não achar outra vai colocar né o código dela é 64 800 160 vamos tirar da tomada né para não acontecer de danificar alguma coisa ainda né vamos tirar colocar o cabo dela está aqui 64 800 160 é isso aí né claro que só tem dois parafusinhos que prende aqui mas como vocês podem ver pessoal nós temos que entender bastante de máquina porque é fácil você pensar eu vou consertar uma máquina claro você consegue quando você quer mas como eu sempre digo tem que aprender bastante galera que negócio não é fácil não tanto é que a gente dá um curso aí pessoal se interessar pelo nosso curso muito barato aí 200 reais por mês por um ano de você faz curso 12 meses pagando apenas duzentão por mês né e se torna um técnico profissional então é provável que seja queimado algum desses triaxe mas como não estou agora interessado em mexer com isso e não a minha área não é eletrônica eu sou técnico em refrigeração conserto de máquina todas as marcas mas a minha área não é eletrônica em vez de é claro que eu sei localizar e consertar uma placa dessa mas eu não vou fazer isso agora eu vou localizar outra placa em vez de eu localizar problema dessa vou localizar uma placa para me trocar colocar no lugar dessa tudo bem vamos em busca dela então eu vou localizar traseatos é um dos maiores eu vou localizar